Oi, Benedito! Tudo bom? É, bom nada, lazarento. Tá tudo ruim. Mas por quê? Você sempre teve um vidão. Ah, mas isso foi no tempo do Rufião. Naquele tempo ele criou o Boss Cavalo. A gente tinha comida de primeira, banho de dinheiro, até massagem. O Rufião gastou mais de 8 milhão com mordomia pra cavalo. 8 milhão? Que coisa de louco! É, ele é louco, mas gosta de cavalo. É verdade. Viva o Rufião! Volta, Rufião!